Chegou o furacão gigante no Brookhaven! Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Money, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vou estar contando pra vocês uma coisa muito doida que está acontecendo no Brookhaven, galera Um evento de furacão, isso mesmo Mas antes de começar a falar sobre isso tudo, eu já peço pra vocês verem até o final do vídeo Pra você estar entendendo tudo certinho sobre o vídeo, beleza? Então gente, bora lá! E bom galera, como vocês sabem muito bem, aqui no Brookhaven, galera Ele foi atualizado já faz um tempinho, né? Chegou aquela atualização de creche e também aquele apartamento de luxo, muito legal Mas muitas pessoas começaram a perguntar se o Wolfpack, né galera, ia fazer alguma coisa diferente Sobre algumas atualizações ou algo do tipo E aí galera, que veio a notícia de eventos, isso mesmo Gente, eu vou mostrar pra vocês sobre esse evento, galera Que é de furacão, que realmente é bem esquisito, galera E é bem estranho, a gente nem sabe como que vai acontecer isso Mas antes de falar sobre isso tudo, eu quero fazer o nosso desafio Dois cinco segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal Deixar o like E também galera, ativar o sininho em menos de cinco segundos Então vamos lá Em cinco Quatro Três Dois Um Se você conseguiu Meus parabéns Comenta embaixo Eu consegui Que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então gente, vamos lá E bom galera, como vocês sabem Todos aqui sabem Que o Wolfpack, ele demorou bastante tempo pra estar lançando alguma atualização aqui Gente, decente, né? Porque vocês sabem que desde o Natal de 2021 O Wolfpack tem apostado poucas atualizações, né? Muita pouca atualização mesmo Sei lá galera Uma atualização por mês Então galera, o que aconteceu? Que todo mundo ficou chateado Mas agora ele voltou galera, atualizar, né? Como que veio a prefeitura Agora que veio também a casa creche E junto com o apartamento de luxo Que foi uma atualização muito maneira E agora gente, o Wolfpack, ele tá com uma ideia galera De eventos Isso mesmo, gente E eu vou estar explicando melhor pra vocês o que que tá acontecendo Porque é um assunto bem, gente, estranho, né? Porque vocês sabem que o Wolfpack lá antigamente Ele teve a ideia, né? De tá fazendo um ataque zumbi, né? Que todo mundo tinha que investir Igual um soldado Pra poder se proteger E ainda que esse evento valia Robux, né? Então todo mundo ficou ansioso Esperando por isso Só que do nada o Wolfpack cancelou esse evento E falou que não teria mais E muita pessoa ficou chateada, né? E bom, gente Foi nessa época aí galera Que houve o ataque zumbi, né? Que foi a ideia de eventos aqui no Brookhaven Que nunca teve um evento aqui E isso é uma coisa bem triste, né? Porque vocês sabem que seria muito legal Se o ataque zumbi continuasse aqui no Brookhaven, galera Mas agora tem essa notícia de furacão, né? Que o Wolfpack, ele tá querendo fazer um evento, gente De furacão aqui no Brookhaven Isso mesmo Vai aparecer um tornado gigante aqui Pegando as coisas, né? Demolindo toda a cidade E você tem que se proteger E sobreviver junto com as pessoas, né? Gente, olha só Que coisa bacana Vai ser um evento legal Só que é bem estranho E a gente não sabe como que vai funcionar direito, né? Pode ser desse jeito que eu expliquei pra vocês Ou também pode ser de um jeito estranho Ou de outro jeito que o Wolfpack vai fazer, galera Sobre o evento, beleza? Mas bom Eu vou tá deixando uma print pra vocês estarem vendo O que o Wolfpack disse, né? E eu vou tá lendo junto com vocês Estamos pensando em fazer eventos futuros no Brookhaven Mas ainda não temos datas específicas Queremos muito botar Ataque zumbi, tsunami, furacão e etc Obrigado a todos E bom, gente Como vocês podem ver, galera Ele falou que ele tá querendo fazer eventos futuros no Brookhaven Mas não tem data específica Sempre quando ele bota data específica Vai demorar provavelmente, gente Um mês pra tá chegando essa atualização, né, galera? Mas bom Vai ser uma coisa bem legal, galera Porque evento Sempre tem alguma coisa de diferente, né? Sempre você vai receber alguma badge Que você vai receber um item no Roblox, né? Pode ser uma coisa assim Que pode ser até, galera, esses eventos darem prêmios, né? Igual o do Roblox Quando ele faz um evento E vai lá e dá um prêmio pra você Dá um bonezinho com o símbolo do evento Uma coisa bem legal assim Então, galera, pode ser alguma coisa assim Que o Wolfpack deve tá planejando pro Brookhaven, né? E bom, como vocês podem ver Uma coisa bem estranha Porque ele escreveu o ataque zumbi novamente Será, galera? Que pode ter um ataque zumbi aí no futuro? A gente não sabe Vai ser uma atualização bem bacana Se realmente tiver, né? E também que ele botou o tsunami, né? Que eu fiz um vídeo explicando pra vocês Como que vai ser isso Ele já até contou mais ou menos Como que vai ser o tsunami Então, galera É só você dar uma procurada no canal Você vai encontrar bem rapidinho Porque foi um vídeo recente, beleza? E o outro, galera É o furacão Que a gente tá falando agora, né? Galera Essa atualização de furacão Vai ser realmente estranha Porque a gente não sabe Qual que vai ser o jeito dela, né? Será que ela vai demolir toda a cidade, né? Quebrar tudo E você tem que ser o único sobrevivente Pra tá ganhando alguma coisa? A gente não sabe E também a gente não vai saber Como que vai ser, né? Será que a gente vai ter que escolher aqui O evento Ou será que a gente vai ter que entrar No Brookhaven E o evento já tá aqui, galera Demolindo a cidade toda E você vai lá E você é sugado Pelo furacão, né? Vai ser uma coisa bem doida, galera Esse evento aí A gente não sabe Então é só esperando, galera O Wolfpack dizer Sobre esses eventos, né? E uma coisa bem curiosa mesmo Que eu queria saber bastante É sobre o ataque zumbi, né? Porque vocês sabem muito bem Que o ataque zumbi É um evento, galera Bem antigo Que o Wolfpack tava querendo fazer Que ia valer Robux Para os sobreviventes Só que ele esqueceu, galera Dessa ideia E nunca fez Isso é uma coisa bem triste, né? Por causa que ia valer Robux Então muita pessoa ficou contente Porque poderia fazer A sua primeira skin Com Robux no Roblox E o Wolfpack desistiu De fazer essa ideia, né? Então será, gente? Com essas voltas de eventos Aqui no Brookhaven Pode estar ganhando, galera Prêmios como Robux Também, galera Pode estar ganhando Alguns itenzinhos no Roblox Que provavelmente Pode receber itens do Roblox, né? Igual os eventos Do próprio Roblox Que você entra no mapa Faz alguma missãozinha Você ganha uma conquista E vai estar lá Um item novo na sua conta, né, gente? Então provavelmente, galera Esses eventos vão ser ligados Com o Roblox junto Então a gente vai estar recebendo Alguns prêmios com isso, né, gente? Então só falta saber, galera Pelo lado do Wolfpack, né? Mas eu estou bem contente, galera Por causa que o ataque zumbi Pode estar voltando, né? E como vocês sabem Eu sempre vou estar avisando Sobre as atualizações Do que do Brookhaven Então vocês fiquem ligados Aqui no nosso canal, beleza? E como vocês sabem Lá na atualização antiga Do ataque zumbi Foi uma coisa muito, muito doida, né? Que a gente tinha que botar A roupa de soldado Pegar uma casa bem alta Para os zumbis não conseguirem subir A gente fica sobreviver, né? Ir lá no mercadinho Fazer compra É uma coisa bem doida E eu também quero saber Como que vai funcionar, galera O evento de tsunami, né? E se você não sabe O que é tsunami É tipo um mar bem alto, né? É um mar... É tipo uma piscina Que ela vai cobrir toda a cidade Então toda essa cidade aqui Vai ficar debaixo de água, galera Então a gente não vai conseguir respirar E nem conseguir usar o mapa direito, né? A gente vai estar nadando aqui E a casa bem aqui, galera No Brick Heaven Você vai estar entrando na casa aqui Nadando Vai ser uma coisa bem estranha Mas eu acho que esse evento, galera Que o Wolfpack está querendo fazer Possa ser uma coisa bem legalzinha, né? Então a gente tem que esperar aí Para ver o que realmente o Wolfpack vai fazer Porque depende muito dele, né, gente? É por causa que ele não explicou Como que vai ser, né, gente? Ele só falou o que pode estar chegando, né? Como ataque zumbi Tsunami E furacão, né? E etc Que pode ser outros eventos Que ele está planejando E fazer aqui no Brick Heaven Beleza? Mas, bom, gente Me fala nos comentários Se vocês estão contentes com esses eventos Eu estou mais ou menos Porque a gente não sabe Como que vai funcionar esses eventos, né, gente? Eu estou bem tenso Porque eu não sei Se isso vai afetar, galera O jogo aqui, né? O funcionamento, né? Imagina A gente está jogando aqui do nada Felizinho Aí do nada acontece um furacão aqui, gente Vai ser uma coisa bem doida Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Muito obrigado pra quem assistiu Deixa o like Se inscreva aqui no canal Para mais vídeos E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Tchau.